Faço muito queijo, fiquei rico só com saco Deitei eu, calado Deitei pra pra cá Vai burri, vai burri Vai burri Queijo de ódio, se brota alemão Pode ter certeza que vai ficar curado Aqui é difícil, tu mete em sua marra Tropa da mexica, que é outra embala Tropa da gamba, repetindo Carrara que tudo tem, faz olhar na minha casa Carrara que tudo tem Boa Comigo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tô jogando dinheiro Tô jogando dinheiro Matou sua família Você é Pock Pedro Dur 80 Aí pega minha boca Ment, pega minha boca Ela tá nosso Escutando meu som O Barco doім Padaço Fiquei rico só com saco Em vaga Tchau, tchau.